Música Uma construção foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira na rua Guilherme Creutz, no bairro Florestal. Segundo o registro, foram levados 700 metros de fio de cobre e 50 metros de tubulação de espera para ar-condicionado do modelo Split. Parte do material estava em um baú e que foi arrombado e o prejuízo total foi avaliado em cerca de R$ 5 mil. Música